Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo e eu estou de filhotinho de Ceratossauro Só que eu não sou o filhote deles, eu só cheguei de intruso mesmo Tem o Sucumão aqui no lago, ele tá lá passando pro outro lado E também agora a pouco a gente escutou espinos Só que eu acho que esse espino ele tá tomando outro território, tipo tá no outro lago e não vai vir pra cá Então por enquanto a gente tá safe, pelo menos eu acho que sim Tomara né Olha lá, o Sucumão tá comendo a carcaça, eu acho que ele ia a Ceratops do outro lado Espera aí que eu vou tomar um pouquinho de água Pronto, e rapaz, tá ameaçando alguma coisa O que tu viu? Piscitaco lá do outro lado? Cara, ameaçando o Piscitaco, velho, relaxa Sabe que o Piscitaco é God, né, poderia acabar com a gente, então é melhor não intimar ele Mas ele deu um grito aqui, eu não entendi Será que foi mesmo o Piscitaco? Ou foi pro Sucumimo lá Vou gritar pro Sucumimo também Aí Meu gritinho, meu chumbrega Ih, o Sucumimo tá olhando, ó Ih, vai querer atacar, tomara que não Não tô afim de batalhar agora Quero ficar tranquilo Por enquanto Até porque a gente tem comida, né, não precisamos atacar agora Geral tá se alimentando de boa Tudo bem que a comida tá meio podre Muito, na verdade Mas dá pra comer ainda É comestível Só depois a gente tem que escovar os dentes Caraca, eu quero muito ver aquele espino, sério Aqui é corajoso Será que eu tô corajoso? Aí de repente a gente deita aquele espino também Na dentada Aham Opa Carninho Escuta, tem carninho por aqui Ó, tá chegando os dinos agora Sucumimo ameaçando carne, eu acho Ó, tô correndo pra lá Ih, rapaz Deixa eu ver quanto é que eu tô Daqui a pouquinho a gente cresce Aí já vai dar pra participar das batalhas Vou pro outro lado ali também Ver o que que tá pegando Ih, será que a gente vai ter uma batalha de Carno versus sucumão? Ó Tá gritando Beleza Beleza, tô tranquilo também, galera Tá tranquilo, tá favorável Alguns momentos depois Espino, espino, espino Espino Espino, espino, espino Corre, 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 corre Caraca, velho Espino apareceu do nada, mano Corre Corre muito Ó lá Cara, o sucumimo tá aqui, velho Eu saio do sucumimo também Dá uma de cara com o sucão Acho que até o sucão vai sair Eu achando que o espino ia ficar no outro território Mas não, ele veio pra cá incomodar Será que vai querer pegar a gente? Olha isso Sai pra lá Voltei pra correr o velo Tá, vamos sair daqui Vambora Olha o carninho Ih, vai pegar o carninho, coitado Vai pegar ele Ih, pegou Nossa, coitado do carninho, velho Eu pelo menos não preciso comer Então Eu não caçaria Mas como o outro tá indo atrás Eu acho que ele tá com fome Ih, pegou Pegou Já era Agora é assim Caraca, tem até sangue aqui Olha o que isso Será que é do carne? Pode ser, né? É, eu acho que é Aí, ó Beleza, né? Já caçou Vamos comer Fazer o quê? Aí Agora a gente Fica de boa aqui, ó Será que a gente correu um pouco? E pronto Descansa Agora eu tô aliviado Ih, rapaz Olha ali o sucumbinho Ameaçando o outro, velho Eita, nossa Tá tentando pegar a carcaça É duas carcaças? Olhou Tá ameaçando Calma Ele quer tomar as duas pra ele Beleza Vamos sair daqui Sai gritando correndo Eu vim aqui ver o que que tava rolando Mas a gente já tem a outra carcaça, né? Do carne aqui Então tá de boa Vamos retornar Aqui, ó Eu só fui lá ver o que que tava rolando, velho Porque parecia que o cara Eita, ele já comeu Ah, não, tá aqui, ó Melhor Aí, vamos deitar agora E ficar de boa aqui O outro sucumbinho Ameaçando lá O maluco do nada Beleza, né? Vamos ficar sentadão aqui Na nossa carcacita Esperar ela acabar E depois a gente vaza Ou se não Sei lá Caçamos outra coisa também Bom, galera Eu já posso crescer aqui Vamos lá E foi Perfeito Já tô grandinho Eu vou dar mais uma mordida Calma aí, rapidão Só pra deixar 100% mesmo De fato E... Calma aí Mais um pouco Ai Se alimenta A gente aqui, né? Uma bela fêmea Bonitinha Aí, ó Agora sim, 100% Deixa eu só correr ali Pra tomar água Porque eu tô precisando Tô precisando muito Ó, o pessoal tá vindo também Vão tomar água Aproveitar que eu tô indo, né? Caraca, tô com medo Porque tem aquele sucumimo E tem também Aquele espinossauro Que, aliás Tô vendo a barbatana dele daqui, ó A crista dele, quer dizer Daqui A barbatana Talvez eu esteja louco Ó, sucumimo Calma Tá olhando o sucumimo Ali o espino Desapareceu Foi abduzido Beleza Super normal aqui no the aisle Ih, rapaz, se levantou Ah, não Foi só pra comer ele Beleza Bom, o espinossauro Não tá aqui mais Beleza Tranquilo Muito bom Olha a sogra Tudo isso aqui é nossa Ó, isso O cara mandou um grito Vamos voltar lá Vamos correr Bora O outro mandando Um socorro Pro sucumão Mandar amizade Ó, mandou amizade Aí, ó Dá dancinha pra ele Tem que ter Tem que ter Um tuts-tuts Tuts-tuts Quero ver Bom, agora a gente vai explorar algum local que eu não sei Acho que o nosso líder quer ir pro lago Que tem ali do outro lado Eu só não entendi porque aquele cerato foi pra lá, né Tá mandando uns grunhidos ali Deitou Beleza, né Tá, vamos correr aqui, ó Indo em direção ao outro lago do outro lado Até vou utilizar o meu faro aqui rapidão Vamos ver Vai, funciona a faro Funcione Ali, beleza Vamos lá É pra cá mesmo? Tá vendo o pessoal? Beleza É pra cá então Eu espero que a gente consiga localizar Ô, o outro sentou aqui Beleza Eu espero que a gente consiga localizar alguma coisa Até porque o espino veio de lá Eu acho que então possivelmente não tenha nada Só foi eu falar Beleza Só foi eu falar E aí mete o grito lá Ó, o outro Já sei Eu já entendi Relaxa Vou dar uma coidinha aqui de leve Pra ver se eu consigo localizar E ver o que que é Eu só escutei o grito Mas eu não sei o que que é Ó Opa Puta Ó o sucumimo aqui Ó o sucumimo aqui Eita, nossa Levantou o outro sucumimo E que susto, véi Eita, nossa Cara, que eu acho que ele vai me caçar Não, não Só passou ali Eita Tá deitado ali de boa? Eu acho que ele ficou deitado Eu tô deitado, menino E tá por aqui, ó Caçada noturna agora Vamos ver Ali tá ele, ali tá ele Vou ameaçar E o outro Tá ali também Será que tem alguma carcaça ali no meio? Pode ser que tenha Ele não veio pra cima de mim Ó, tá em posição Ih, rapaz Ó o medo, galera É agora que a adrenalina sobe Ah, ele tá comendo, velho Ah, ele tá comendo Beleza Vamos sair, então Já que ele já tem carcaça E a gente não tá querendo ficar por aqui mesmo A gente só vai sair Aí, vambora Perfeito Opa, olha ali Ali, ó Suco miminho na água Ah, tem sorte Suco miminho Que tu pode ficar por aí Vou ameaçar ele daqui Boa Vamos tomar água Agora deu boa Aqui é Ceratossauro Reivindicando territórios Deixa eu ver como é que tá aqui a luz É, tá mais ou menos Mas daqui a pouco a gente não vai enxergar nada Ó, deu um grito pra gente Ah, chegou ali, ó Ah, é da mesma família Eu achando que eram uns Não, não é não Acho que o miminho tá do outro lado, velho Acho que não é não Opa, que isso Ó Escutaram alguma coisa por aqui Vamos ver Ah, é o Ava Já era Pega o Ava Pega Correta a rodinha Nossa, quase que eu peguei o outro Quase Passou perto dessa mordida E agora já é Apanhando pro Ava, galera Aí, ó Boa Dá um grito aqui pra alertar todo mundo dos golpes Sempre assim, né E agora a gente come Ó, eu também dei um grito E agora a gente come ele aqui E cresce mais um pouco Cara, quantidade de sucumimo, velho Que eu tô vendo Tem um ali Dois, três, quatro E tinha mais um no meio da floresta Que tá descendo ali, ó Cara, que cinco sucumão E tem mais outro Eu acho que é um Austro-Raptor Atravessando lá, ó Tá nadando É, olha que gritaria Ó, o cara Que isso Sai da perto, velho Ó Sentou ainda de boa Se achando poderoso Ali Beleza A gente vai deixar passar essa Deixa passar Ainda bem Cadê boa Aqui sentada Bom, pessoal Eu tô ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Opa, vamos sair aqui Porque o pessoal tá indo embora Beleza Vamos migrar para outro local Procurar outros lugares Pra gente até criar um ninho De repente Eu não sei Vamos ver De repente a gente pode localizar Até outros ceratossauros Pelo menos mais um Ih, rapaz Acho que vou expulsar ali Ih, vou expulsar Ó, o cara mandou socorro Vai sair Sai daqui Sai daqui Aí, ó Expulsamos legal ele Boa Agora a carcaça é nossa E o que que é isso? Deixa eu ver É um dilo Ah, perfeito Bom, conseguimos a carcaça aqui Agora vamos ter que ficar por aqui mesmo Valeu então a todos Até mais Tchau Fui Tchau